Aí eu voltei, passei com eles aí velhinho. O que vai estar aí? O que vai estar aí? Tá bom, velho. O velho está tirando onda. O limãozinho de todos? É. Todo mundo vai querer limão, né? Não quer não. Eu não quero não também, meu não. O limão não quer não, né? Não. Só o tio Majelé. Só o meu. O que é isso? O outro, o outro? O que é isso? 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 Tem que tomar descendo, viu Chefe. O que é isso? O negão, negão. O velho hoje está com tudo. O velho tirou onda, chegou e passou direto. O que? Rapaz, velho. Cuidado! Vem. O que é que está meio escuro, viu que a cana está bem madura, né? Ah, quando está ruim, você está ligado que é 100km, mas está bom, né, velho? Está bom daquele jeito, viu? Aqui, a cana foi tirada... Veinho, rapaz! Cuidado da volta, viu? Cuidado da volta! Vai querer broxão hoje? Desculpa aí, foi mal, foi mal! Cuidado da volta, viu, velho? Pensar novos tempos, novas reflexões, como nossos médicos não têm tempo. Tem gente boa ali também, chegando. Quintos, dois, três. Quisos outros, velho? Quisos outros parecem? Eu quero ver agora, não limpar, o intestino de Willis, ó, agora que... Ele agora está tomando carro de cana, é aquele que está por mão que está dando a eles, não, viu? Ele disse que não vai pedra lá mais você, mais não! Você fica dando só, muito engangando a eles! Legal, gente boa, fã, legal! Não! Negão chegou lá, é água de coco, é suco de melancia. Tirou a minha, ó, e eu te decupando, 42, foi? Noturnão, noturnão aí hoje, hein? Pedal noturno das terças, daquele velho caldo de cana, né? O homem forte aí, ó! Esse é o fera! Alô, meu amigo nego velho! Alô, meu amigo Pedro Calisto! Toda a galera aí do YouTube, tamo por carro, viu? Ó, aquele pedalzinho noturno, com aquele caldo de cana, com aquela resenha aí, com o velhinho da resenha. Ô, velhinho, velho! Olha lá o velhinho, ó! Veinho da resenha aí! Veinho, velhinho! Bora, bora! Bora, bora! O YouTube, velhinho! O velhinho do YouTube! O velhinho vai mandar um recado aí pra galera, hein? Alô aí pra essa galera do YouTube! Alô, galera! Vamos fazer um pedalzinho! Você tá meio fraco, desanimado! O velhinho tá na área aí, ó! Se alerta pra vida, porque é bom nem morrer pra aqui, como é que a gente anda! Aí, ó! Assim, você me mata! Bora, galera! Aê, o velhinho da resenha! Só os brutos aí! Só os brutão aí, ó! No turnão das terças, a pegada é essa aí, só os brutos aí hoje, ó! Não sei do ano que eu fiz um pedal de 30, só de 40 pra cima! É mesmo! Eu sei todo o que faz! A meta é essa! Tem que pegar um desafio, pô! É! Incentiva demais um desafio, isso é doido! Eu quero pegar de 500! Domingo eu acho que eu vou pra Tobias, eu ia nesse domingo, mas eu não tava aí! Domingo agora ninguém! Eu tinha acertado com o Tamar, pô! Foi mesmo! Eu tinha acertado com o Tamar, mas eu não tava aí! Eu acordei cedo, mas foi pra pescar! Ali foi o Luís que encerrou com a maquita aquele aí! Certo! E aí vai longe já! A gente fez nós deixar ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá galera. Pedalzinho noturno a pegada é essa. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CONCLUIDO 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 A CIDADE NO BRASIL